E aí, tudo bem? Oi, Gio, eu quero falar deste mouse aqui, que é um mouse assim de... um pouco estranho, tá? Eu diria, primeiramente, ele é literalmente, literalmente uma cópia de shape do Glorious Model O. É exatamente igual. Sério, se você pegar o Model O e colocar ele aqui do lado, na minha outra mão, cara, e comparar aqui em cima, aqui embaixo, de lado, você vai ver que é exatamente o mesmo shape, tá? Então, ele é um clone, literalmente um clone aí do Glorious Model O, que é um mouse aí do mercado bem famosinho, até eu diria, né? Tem um shape muito bom. O que dizer deste mouse aqui, então? Um mouse que custa aí R$77,00, e eu vou te falar se ele vale a pena ou não. Esse mouse aqui é um mouse estranho, assim, eu acho. Eu vou falar o porquê que eu acho disso. Primeiramente, ele é um mouse, né? Eu já falei o shape igual do Glorious Model O, ele é todo furadinho aqui. Aí você olha assim e fala, nossa, esse mouse aqui, então, ele é um mouse ultrapassado. Ele é ultra leve, né? Só que eu não sei dizer se ele é ultra leve, porque ele pesa cerca aí de 95 gramas. Alguém aí considera 95 gramas o mouse ultra leve? É leve, mas eu não sei se é ultra leve. Esse mouse aqui, ele copia o shape, já falei, é, cara, é tudo igual, mano. Então, os buraquinhos desse mouse, tá vendo aqui, ó, tudo isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O lugar onde tá os buraquinhos é tudo igual ao shape do Glorious Model O, é esse botão aqui. Eu acho que o scroll muda, no Model O é diferente. Eu digo, é tipo, nesses volumes que tem aqui, tá vendo? No Model O é diferente. A base dele aqui também, ó, é exatamente igual também, tá vendo? Olha aqui. Isso daqui é tudo igual. O pezinho aqui também é igual, só que o material do pezinho. Eu acredito que isso é diferente, porque esse pezinho é um material, tem uma qualidade mediana, é, se desliza bem no mousepad. Desliza sim, eu diria que eu dou uma nota, nota que eu dou pro deslize. Uma nota 8, vai. Esse mousepad que eu tô usando aqui é um mousepad speed mais, né? Então, a nota que eu dou pro pezinho dele é essa. Vamos falar aqui a respeito das pegadas dele? Cara, ele tem um shape aí do Glorious, né? Então, as pegadas dele, cara, eu montei sempre 17 centímetros, todas as que eu usei nele ficou ótimas. Teria a Palm, que ficou ótima nele, gostei muito. Perfeita pra ser usada com ele. Tem a Clown também, que muita gente usa, às vezes eu até uso essa daqui. Também, é uma pegada muito boa. E tem a Finger Tip, que é uma pegada que eu não gosto muito, mas tem gente que gosta. E também ficou ótimo pra ele. Você tá vendo que tem, tipo, uns pontos... Ele não é totalmente com brilho, é totalmente aqui, assim, cara. Tá vendo que tem, tipo, ele brilha aqui, brilha aqui e brilha aqui, tá vendo? E tem, tipo, uns pontos que brilham mais. Ele não é igual aquele RGB, por exemplo, do M700, que é, tipo, brilha tudo, assim. Que é muito bonito, cara. Esse aqui, tá vendo? Aqui tem, tipo, uns pontos que fica piscando, tá vendo? Vai piscando, 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 piscando. Mas, é um RGB bacaninha até, cara. De certa forma aí, pro mouse de pôr de R$77, até que tá legal. É bonito, feio ou não é? Tá, feio ou não é? É legal de ter um RGB sempre bem-vindo. No scroll aqui, tem um RGB também. Só que esse RGB aqui, ele é mais pra indicar o DPI que você tá usando nesse mouse. Por exemplo, a luz verde indica que tá no DPI 800. Pra mudar o DPI, você aperta aqui, ó. Esse botão aqui. Aí vai. Roxo indica que tá no DPI 1600. Azul tá 2400. Vermelho, 3200. Esse azul aqui tá 4800. E esse que fica piscando, muito louco aqui. É o DPI máximo dele, que é 6400. Então, ele tem um total de DPI de 6400. O que eu uso é esse DPI 800 aqui, que eu mais uso, assim. Você pode também mudar o DPI como você quiser no software dele que tem pra fazer o download. Só que acontece, né? Eu baixei o software dele, só que eu não consigo usar essa droga, cara. Não reconhece meu mouse. Eu não sei porquê, velho. Eu clico aqui, ó. Aí fica, ó. Finding the device. Eu não consigo usar. E eu acho que deve ser algum problema no meu Windows. Não sei. Deve ser alguma coisa aí que tá dando erro. Não sei o que que é. Já reiniciei, já fiz tudo. Mas não consigo, cara. E você tem o software dele aqui, que você pode mudar os botões. Ele tem cerca de 6 botões no total. Você pode tá mudando os botões. Tem o macro dele também. E tem essas opções. Mas, infelizmente, não conseguiu usar. É triste. Pra você mudar o RGB pro mouse, você aperta um botão que tem aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Não tá dando pra ver, porque tá muito escuro, né? Mas você aperta, porque você vai mudar no RGB, ó. Aí tem várias opções aí, né, cara? Tem essa. Essa. Ele é apagado. Essa daqui. Verde. Eu deixo mais essa daqui, que é o que eu mais gosto. Eu quero agora tentar aqui mostrar como é que ele é por dentro, né? E aproveitar pra falar também da construção dele, que é um ponto que impressiona. Olha aí, um ponto positivo, ó. Vamos lá. Por dentro dele aqui, ele tem tipo um logo da marca. Que é esse escorpião. Esse aqui é um plástico ABS. Ele, eu pegando ele assim, cara. Ele passa aquela sensação de não ser ruim, tá? Mas também, eu apertando aqui, você sente que não é frágil. Ele não é frágil. Tá longe de ser frágil. Geralmente, às vezes, fica uma marca de dedo aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu passando, tá vendo que fica uma marca ali? Pode ser que tem gente que não gosta muito disso, né? Mas não é frágil esse plástico ABS aqui, não. Me aparente ser de boa qualidade, sim. Aqui, ó, do lado. Mais um logo da marca aqui. Aqui é a base dele. O sensor dele aqui. Assim como no modelo... Acho que no modelo também não tem o pezinho aqui nessa parte aqui. Acho que ele, cara, é igualzinho o modelo. Aqui na base também, velho. É o shape, né? Os botões dele. Como é que é os cliques dele, os botões dele? É um ponto positivo também, que os botões dele são bons. Eu achei que poderia ser horrível, mas não é horrível. É muito bom, sim. Olha como é que é. Eu vou clicar aqui pra você ouvir o som primeiro dos botões. Eu vou falar a respeito deles. O botão dele são bons. O clique, tanto esquerdo como direito, são firmes. São legais de apertar. Passam a sensação de ser de boa qualidade. Não passam aquela sensação de ser um produto, sei lá, de um mouse comprado em feira de, não sei, 40 reais, 50 reais. Eles são muito bons. É um ponto positivo. O scroll dele também é um ponto positivo. Eu gostei do scroll dele. Parece muito com o scroll do meu Logitech Prodigy. Na questão, sei lá, eu achei que lembrou pouco, assim. Vou falar que é exatamente igual, mas é um scroll ok, bacana. Os botões laterais dele são ok. Nada de mais, nada de menos também. Cumpre o seu papel de se apertar e cumprir o aperto que você apertou. Não é bambu, é fácil de apertar. E só do fato dele não ser aquele botão um bambu, assim, ruim de apertar. Eu achei que foi um ponto bem positivo aí para o mouse também. Então, os botões dele, no geral, são muito bons, sim. Tem aqui também o botão de DPI, que é ok também. E aqui o botão do RGB, que também é ok também. No geral, esse mouse aqui é um mouse bem intermediário, bem ok, assim. Ele não tem nada de mais, assim. E também não tem nada de menos. O cabo dele, sabe? Ele não é um cabo flexível não, cara. Eu mexendo ele aqui, assim, não sinto que me atrapalhe muito. Eu acho que você pegar e colocar, tipo, na posição que fica com o cabo mais ou menos assim, assim. Tipo, qualquer, tipo, sei lá, em cima de alguma coisa assim. Fazer uma gambiarra, cara. Não vai te atrapalhar em nada, sabe? Sério mesmo. O ruim dele é que eu percebi que ele enrola muito, tá vendo? Sabe? Quando dá esse daqui, ó. Isso, geralmente, dá nesses cabos aqui, assim. Então, pode ser alguma coisa que atrapalhe. Agora, um ponto muito importante, né? Que é a respeito do seu sensor. Cara, o sensor dele é um sensor... É um sensor bom. Alcança o DPI máximo de 6.400. O ruim é que, cara, a marca onde eu procurei para... Procurei em diversos lugares. Não especifica qual que é o sensor que ele usa. Mas, eu percebo que é um sensor bem intermediário. Ele não é um sensor ruim. Tá longe de ser ruim. Mas, não é um sensor top de linha, assim, sabe? Por exemplo, quando você faz, assim, muito rápido, assim. Geralmente, ele trava. Eu vou tentar demonstrar isso jogando. É, agora, tipo, eu mexendo, assim, no desktop. Ele é bem preciso para você, tipo, fazer, assim, ó. Mirar, assim, cara. Ele é muito preciso. Quando você tá, tipo, mirando, assim, ó. Fazendo, assim, movimentos bem devagarzinhos, assim. Ele é muito preciso, sim. O ruim é quando você precisa fazer um movimento muito rápido. Tipo, virar muito rápido, assim. Aí, ele começa, você começa a sentir e falar. É, aqui, é um sensor intermediário. Não é um sensor top de linha. Porque quando você faz assim, em sensores mais top de linha. Cara, você não sente problema nenhum. E você não tem esse tipo de problema. Eu vou abrir aqui o valorante. Para poder demonstrar melhor o que eu quero dizer. Bem, eu tô aqui no valorante, ó. E eu vou tentar demonstrar o que eu quero dizer, né. Vamos lá. Vamos supor que eu tô aqui parado, andando, assim, mirando e tudo mais. Para fazer movimentos, assim, bem devagarzinho, cara. O mouse é muito preciso, cara. É muito. Ele é muito preciso, velho. Fazer isso aqui. Olhar assim. Mas, agora, você quer fazer isso daqui, ó. Tô aqui. Vou entrar nessa porta aqui. Aparece um cara atrás de mim. Eu faço assim, ó. Vai virar rápido e não consigo. Você viu que travou. A mira trava, ó. Agora não travou. Mas tem hora que trava, ó. Ó, travou agora. Não travou. Agora também não travou. Agora eu senti uma travadinha. Não travou. Então, cara. Você quer fazer muito rápido, velho? Não vai. Esse problema, você não encontra em sensor muito top de linha. Sabe? Em sensor mais top de linha, você não tem esse problema. Olha, eu quero virar. Vou tentar fazer isso daqui assim, ó. Olha aqui pra trás. Bem rápido. Eu tô aqui. Vou tentar fazer isso daqui bem rápido, ó. Não foi. De novo, ó. Aí travou. Agora não travou. Cara, você tem que ter um costume. Porque, olha. Tem que trava, tá vendo? Mexendo o mouse aqui assim, ó. Não tô mexendo rápido. Você vê que o mouse tem uma precisão boa. Ele tem uma precisão boa. Mas, quando você precisa fazer muito rápido, às vezes trava e às vezes não trava. O que você vai ter nesse mouse aqui? Você vai ter um sensor intermediário. Vai ter um shape fenomenal. Botões bons. Um RGB bacana. Não é um RGB muito bonito, mas é um RGB bem bacaninho assim. Pezinhos. Poderiam ser melhores, mas deslizam bem. Sim. E o cabo. Não é um cabo muito bom, mas também não é um cabo muito ruim, tá? Eu já vi carros bem piores do que esse daqui. Inclusive, mouse mais carros do que esse, viu? Mas, enfim, pessoal. Esse é o vídeo. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar aí que eu vou estar respondendo. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e falou.